Rapaz, aqui é o canal oficial, deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do Ceralzinho. É 2x4, eu e tu contra os 4 lá? É, então, e aí boca, só que boca sumiu, aí esquece, filho. Entendi, entendi. Olha aí, vou substituir um e aí, também eu chamei um melhorzinho, um melhorzinho, né, sei lá. Viado, mas eu tremo, eu tremo quando é valendo, viado. Tu tem certeza? O Bruno sabe que eu tremo quando é valendo, viado. Chamei meu parceiro. Viado, mas essa dor aqui nunca perdeu, viado. É 4x2? É, 2x4, 2x4, 2x4. Caralho, 2x4, viado. E aí, o que você acha que não é uma macerosinha? Viado, ó, eu posso, tu me faz saber no segundo round, no segundo. É, mano, eu vou enfrentar um aço da porra aqui, tá? Vale carapina, não? Vale carapina, baubau, vale tudo que tá aí, filho. Vale tudo, todos os rounds? Todos os rounds. Ah, acho que deserto só no primeiro mesmo. E por que deserto? Ah, entendi. Viado, eu tô nervoso, você nem o que pôr pra aqui, irmão. Ih, o gelo lá é rápido, tá? É, aquele ali é emulador, emulador que tá ali em cima, sério. Emulador, emulador, aquele ali. O bicho tem um gelo rápido da porra. Ele já tá com a carapina na mão, ele também. Ah, mas eu peguei um, rapaz. É gelo infinito? É gelo infinito, sei lá. Ah, o cara tá me rushando aqui, ó. Cê, ó, o sol tá ficando grosso, viado. Viado, esse cara tá chegando aí, tá chegando, braço! Viado, eu não consigo nem atirar, nobro. Que porra é essa? Tá carregando. Viado, tá dando babalzada em mim aqui, ó. Dando babalzada, dei capi um. Tô comi um sapete também, filho. Viado. Pera, ele me deixou aqui no lugar pra morrer, viado. Nobro, brilha aí, eu brilha aí, nobro. Eu tô brilhando. Cê, nobro! É, viado, eu tomei muita, viado. Nós perdemos. Viado, fudeu, mano. Aí, eu tenho que rushar, não dá pra ele sair e jogar, não, tá? Porque eles estão chegando, eles vêm, eles estão vindo de comboio, viado. Fudeu, viado. Moleque, é muita bala, viado. Nobro, a gente vai ter que jogar solto. Viado, os homens lá tem uma ciência da porra, me matou. Perdendo. Calma. Ele tá me rushando aqui, tá? Tá rushando aí, tá rushando aí. Ai! Como é que costa, viado? Marquei. Não, bro, fodeu. Quase não comprou os bagulhos aqui, Raul, a gente foi mal, viado. Filha da puta, viado. Fudeu aqui, como é que sai daqui? Filha da puta, viado. Filha da puta, pulando, dando balbausado. Moleque, vou jogar no nível serinho aqui, fodeu. Viado, fodeu, mano, bro. É muita bala. E tu não consegue parar pra relar que ele vai chegar. Viado, balbausado, viado. Balbaus, balbaus, balbaus. Ai! Ai! Vai picar aí, bagabundo. Um brindeu, um brindeu, um brindeu ali, viado. Vou pegar uma porta ali na casa, velho. Vai tomar no cu, viado. Salseiro da misera. Não vai, Balbaus. Bora, 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 bora. Não, Bruno, como é que você me libera, Balbaus, viado? Meu colete vem definhando no caminho todo, viado. Vamos jogar espalhador, pra ele não conseguir concentrar, tá ligado? Jogando pra cá, jogando pra cá. E não ficar tudo no mesmo canto. Desgraçado. Decapa num que passou aí, hein. Inimigo avisa. 179. Tá, vamos rotacionando, pra não deixar eles blocar. Bondão, viado. Eles estão upando até drop, viado. Vou pegar na boa, viado. Eles estão upando até drop, viado. Não, upando drop é foda. Upou, pô. Aí, o drop sumiu, ó. Jogando dois aqui. Relaxa. Deitei um. Boa. Vou deitar outra aqui. Viado, cara, tá de ti, viado. A porra toda, Serol. Fudeu, viado. Perdeu, viado. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Porra, puxada, vem aqui, os caras tá de ti, bora. Viado, fudeu, viado. Nobo, arrumou um sal da porra pra gente aqui, nobo. É isso, filha, a budeira é muito doente, boa. Sai! Filha da puta! Filha da puta, você vai morrer. Viado, o cara tomando tiro e salvando, cara. Desgraça, viado. Viado, não tem ninguém aqui. Vai ver um bolão da porra aí, já, já, mano. Viado, o cara virou uma bola, viado. Miserável. É pior. Viado, tem três aqui, não, bro. Caralho, viado. O cara só tá andando em bloco. Eles tão em bloco, velho. Eles tão de bloco, viado. Caralho, viado. Fudeu, viado. Fudeu, viado. Vamos ter que rushar, viado. Vamos ter que pegar ele no caminho, viado. E olha que o cara tá jogando igual campeonato, mano. Os quatro colados salvando. Tiva, Poça e Bolha e Sônia ainda. Caralho, a Poça é roubada, hein. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa jogando junto, pelo menos. Subiu um agora, velho. Para, para me ter deitado esse cara. Ele tá vindo doido, viado. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Desculpei um. Finalizar ele aqui. Tá. Viado, cara. Dei mais... Viado. Tá sozinho, tá sozinho. O que entrou aqui? Mata, 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 mata. Pegou. Deitei. Precaso, não, precaso. Tá, 2x2. Vou rilar, vou rilar, vou rilar. Viado, filha da puta, mano. Tô pegando o pé aqui, filha. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando que eu tô miadinho. Viu, eu estou agindo. Tem que ter outro? Aí, cai, cai, mano. Tá, tô de boa. É que tá no teu pé, velho. Tá contigo, tá contigo. Tá fazendo o pézinho, dando o pézinho contigo. Tá em cima aqui, em cima aqui. Vai falar nem aqui, velho. Vai não, vai não. Finalizei. Tá comigo? Dei, capa. Tá, tô contigo. Cadê ele? Embaixo, comigo. Dei, capa, nele. Regacei. Não fiquei que subir, não, velho. Eu sei que eu tô pra cá, velho. Tá. Ele tá enguiçado aqui. Cadê ele? Tá aqui comigo, colado. Ai, mole, ele me trancou, viado. Bota fé. Passei por baixo do gelo. Passou, ele passou. Vai jogar na esquerda, irmão. Ele passou aqui, ele passou. Ih, meadaço, meadaço. É só matar. Tomou ele balbalzado. Brotou aqui, é balbal. Morreu. Morreu por gás ainda, viado. Cara desgraçado, viado. Seis a um. Dá pra virar, hein, Nubu? Fudeu pra eles, tá? E deixa a gente acordar. Tem alguém indo por fora aí, Troll. Um V1 aí, ó. Pega ele. Tá aqui, não. Então aqui, irmão. Deve tá aí no cantinho. Vai sair aqui agora, um. Tá. Saiu aqui, viado. Caramba, me dou dois peitos aqui, viado. Jogando aqui, jogando aqui, jogando aqui, jogando aqui. Tá, aqui comigo também tem um. Ai, não atirou, viado. Cara desgraçado. Ih, caralho. Me bugou todo no jogo. Viado. Me sumiu um aqui, viado. Fudeu pra eles, tá? E deixa a gente acordar. Caramba. Deixa o likezão aí, rapaziada. Vambora que o Mano Seroka tá de volta. Porra. Nem fala, viado. Derrubou um aqui, ó. Derrubei. Derrubei um. Peguei bem... Peguei bacana, viado. Bem bacaninha mesmo. Tem, vai pular na direita aí, irmão. Nubu. Fudeu, viado. Fudeu, viado. Fudeu, não, bro. Peguei um, peguei um. Viado. Fudeu, será? Fudeu, viado. Fudeu, viado. Viado, aqui acabou. Viado, que isso? Mas foi bom. Viado, eu vou xingar esse cara, viado. Mas foi bom, foi bom. Foi bom. Viado, os caras arregaçaram a gente, mano. Ô, buzeira, você tá de brincadeira, né, buzeira? Pô, meti quase 4 mil de dano e perdemos, chat. Você vai tomar uma pista agora, rapaz. Tá jogando meio aqui agora, né? Tá. Nossa, um tiro, um, viado. Ô, isso não é capo, isso não é capo. Tá, tá vindo doido, viado. Porra é essa? Tá aqui na direitinha, será? Tá. Deu bem um? Um tiro, outro aqui comigo. Tem outro? Ah, filha da puta. Você vai morrer. Aqui, aqui, aqui. Um caiu, um caiu, um caiu, um caiu, nobu. Estou salvando as kills, eles? Dei duas adas nele, velho. Tá, eu tô contigo, tô contigo. Aí, vamos finalizar aqui logo, pra perder o foco aqui. Tá, eu tô contigo, tô contigo. Aqui comigo, cara. Tem outro? Tô contigo, tô contigo no teu cobre. Vai dar bom, pô. A gente vai ganhar. Outro caiu, nobu. Outro caiu lá embaixo, não sei onde ele tá, não. Tava tarde, ele caiu. Não gosto de fodeu, velho. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aí já? Tá. Nobu, sem de dano, sem de dano. Pega ele, pega ele, pega ele, pô. Eu dei cento de dano nele. É, agora não tá funcionando de certos também, patrão. Vai dar jogo, a gente vai ganhar essa porra. Uxa, ele rushou doido aqui. Ecapa nele, 150, menos 150. Morreu, morreu, morreu. Caralho, ficou resistente aqui. Eu dei mais um de cento e ia pegar outro ainda. E o capa dele que ele foi atirar em tudo, pegou em mim tudo lá atrás, filho. Toma. 2x1, 2x1, chate. Se não desconfiar da gente, não, que a gente vai vir forte. Caralho, viado. Que cara desgraçado, mano. Eu gostava de tomar peito, viado. Mas eu gosto de tomar peito, não tô tomando, tá foda. Aí ele aqui, ó. Já vou tentar... Aí, pulou, matando, nobu. Você quer ser salvo, cuzão? Viado. Nobu, na minha tela, ele tava pulando, ele te deu 30, viado. Caralho! Viado, na minha tela, nobu. Eu tava olhando pra ele, ele abriu pulando, dando 30. Viado, eu tava subindo a rampinha, viado. Eu tô vendo muito o capa, viado. Viado. Minha habilidade tá carregando. Viado, o doentão puxou... Viado! É, essa, viado. O cara puxou 10x1 no último round, viado. Acabou aqui. Filha da puta, viado. Me deu um soco no coco ainda. Viado. Já era, viado. Viado, foi o mesmo placar da outra, será? Eu acho que eu não vou aceitar isso aí, cuzão. O que que não é faz da vida, viado? Viado, fudeu. Acabou, porra. Viado, já era, nobu. Acabou, viado. A gente perdeu tudo. A dignidade foi pro caralho. Quer dizer, a dignidade não foi porque tá 4x2, tá ligado? Mas mesmo assim... Não fica segalda, cara. Eu vou ver. Ou antes... Desculpe, vamos lá. Não, não. Não. Vem, vc vamos lá. E aí 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 E aí